O Grêmio vai enfrentar o Bahia na Copa do Brasil. Sorte? Sim, sorte. O Bahia é franco atirador contra o Grêmio. Está lá na radeira, o Grêmio está na ponta de cima. Bahia, desde o começo do ano, não vem bem. Foi muito mal, foi fiasquento na Copa Nordeste. É um time que, mesmo tendo se tornado saf e é fraco, fez um caminhão de contratações equivocadas. Bom para o Grêmio. O primeiro era o América, que está lá na lanterna do Campeonato Brasileiro. O segundo era o Bahia, na predileção de ser pego no enfrentamento agora. Essa é a parte boa da notícia. Depois, não tem parte ruim, tem que ser semifinal. Aí é Flamengo ou Atlético do Paraná. Mas primeiro tem que passar pelo Bahia. Jogo jogado não existe, VIDE Internacional e América. Mas pega o Bahia. Bahia que nem terá Tarciano, que é um dos principais jogadores do time. Vejam só, Tarciano. Porque já jogou a Copa do Brasil pelo Grêmio. Então, sorte também na logística, né? Na mesma semana, o Grêmio estará em Salvador, jogando com o mesmo Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Então, as coisas começam a brilhar para o Grêmio, como de um time que está com sorte de campeão. Tomara que tudo corra bem, que o Grêmio traga esse hexa para ele, Grêmio, para o Rio Grande do Sul, que tem mais um do Internacional e um do Juventude. Chegaríamos a oito, uma seis só do Grêmio, que colaria no Cruzeiro na quantidade de títulos da Copa do Brasil. Para esse jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, o Grêmio tem problemas. Fábio com ruptura parcial de ligamento. Gabriel Grando, com desconforto na coxa, faz fisioterapia. Adriel deve ser punido porque chegou atrasado de novo no treino. Achou que era tarde e quando acordou já não se deu conta. Aí tinha um monte de recado para ele treinar. Só que chegou lá atrasado e deve ser multado. A Caixinha já multou. Agora pode perder a segunda colocação no gol que tinha conquistado de novo. Vai ter que reconquistar outra vez. Reinaldo suspenso. Não joga? Eu achei que era só o Pepe, o desfalque. Não me dei conta. O Reinaldo está suspenso. E aí? Na lateral esquerda. Cuiabano ou vai jogar o Diogo Barbosa? Se for o Cuiabano, na frente o Cristal. Se o Cuiabano jogar lá na frente, atrasa o Diogo Barbosa. Será bom? Esse problema não é meu. É do Renato Portaluppi. Ativo. Eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Ativo. Eu e você na maior atividade sempre. Maxi Econômica. Toda terça é terça máxima. Na Maxi Econômica. E no sábado tem o feirão de fraldas, inclusive especialmente fraldas geriátricas que tanto perturbam as famílias. E você já sabe, 300 dias para pagar. E tem a linha Ion Wellness, de vitaminas. Olha aqui, ó. Óleo de cocô. Você encontra na Maxi Econômica. MaxiEconômica.com. Vitamina D2000. Também. Ion Wellness lá na Maxi Econômica Farmácias. Desco. Desco. Vem comprar barato. Vem comprar com qualidade. Super atacado. É Desco. KTO.com. Aposte para se divertir. Aposte para ganhar. Por que não? Aposte só o que pode. E aposte você acima de 18 anos. KTO Underline Brasil. Para você tirar alguma dúvida que possa ter. Código HASH. Você ganha mais 20% de reaplicação na primeira aposta. Zé Pneus. O maior auto center do Rio Grande do Sul. E arredores. E tem a churrascaria Nova Santa Rita. Lá em Nova Santa Rita. Mas pela assessoria. 3950588. É o telefone. Doutor Milton Matana. Prestando atendimento a mais de 100 prefeitos Brasil afora. Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral. Escolas. Fone Watts. 99 018 7107. 99 018 7107. Fale com o Leandro. Limpeza, portaria, jardinagem. Vigilância é com a evidência. Pousada do Conde. Consulte promoções especiais. 54 984 25 97 23. Vai descansar na pousada do Conde. 54 984 25 97 23. Desentupidora J. J.S.U. Entupiu? Transbordou? Desentupimentos em geral. Visita agora, se você quiser, na sua casa e na sua empresa. Porque são 24 horas por dia de atendimento. Sete dias por semana. J.S.U. 99 144 3000. 99 144 3000. Et 35 54 54 54 54 54 56 52 54 55 4 Capse. , não é isso dese de certo 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 certo. 52 55 55 cerca. 52 55 55 55 55 56 Michael 54 54 54 68 47 00 oneself. 55 00 beaches 58 54 54 54 53 57. Tchau.